E um motorista ficou ferido após capotar a caminhonete que dirigia e cair no córrego do Barbado, no domingo em Cuiabá. O veículo... Coloca as imagens pra gente já em tela cheia. O veículo ficou completamente destruído. As imagens... Olha isso, gente. Olha isso. Que barbaridade. Tem um vídeo que mostra como o resgate desse veículo foi feito. Um guincho foi utilizado pra retirada do veículo e é profundo o córrego do Barbado nesse trecho. É próximo a Fernando Correia, próximo ao viaduto de acesso ao campus da Universidade Federal. A foto mostra o veículo dentro do córrego. E agora você acompanha imagens feitas pelos nossos telespectadores da retirada deste veículo do córrego com apoio de um guincho. De acordo com a polícia militar, o motorista seguia pela avenida Fernando Correia, sentido a avenida Tancredo Neves, quando perdeu o controle do veículo e capotou. O motorista não conseguiu frear e só parou após o carro cair dentro do córrego. A polícia informou que o serviço de atendimento móvel de urgência esteve no local e encaminhou o motorista ao hospital municipal de Cuiabá. A delegacia de delitos de trânsito também foi acionada para investigar as causas deste acidente de trânsito.